Vou dar uma voltinha aqui com a Megan, filha, dá um oi pro pessoal, manda beijo, manda beijo pra todo mundo, oi gente, oi gente, eu vou dar uma voltinha com a minha mamãe, ela ama andar na rua, é roeira menina, roeira, aí ela calma, fica mais tranquila, e a gente tem que aproveitar que agora tá, ainda tem um pouquinho de clima bom, né, depois vai chegar o inverno, que isso, as crianças brincando ali, né, então vai chegar o inverno, e aí depois não tem jeito, a gente fica com mais, ixi, acho que começou a garoar, Megan, a gente fica com mais preguiça de sair, né, então deixa eu aproveitar esse clima bom, pra poder dar uma voltinha, respirar um ar puro, o céu tá meio escuro, né, tá meio escuro, tá garoando, bem na hora que eu pisei o pé na rua, meu Deus, muita sorte, né, mas vamos lá mesmo assim, porque aqui dura muito, muito pouca chuva, é só garoinha, nada assim, muito, ah, meu Deus, tá chovendo, vai ter empestade igual no Brasil. Que foi? Que que foi, você tá brava? Vamos passear, dar uma voltinha? Então, é, eu tenho conversado tanto com o Felipe, com o meu esposo, sobre essa situação atual do nosso mundo, né, os anos estão se passando e cada vez mais nós vemos que de fato a terra vai piorando, o ser humano vai piorando, isso não é pessimismo, isso é ser realista, ser bíblico, e veio a pandemia, depois foi a guerra que tá acontecendo, tudo, é, ainda está acontecendo, é lamentável, gente, inclusive, vou até ver se eu deixo um videozinho aqui que o Felipe me mostrou hoje, de pais de família, pessoas normais, tendo que ir pra guerra, eles não sabiam nem colocar a arma no ombro, sabe? E por questão de... Um louco, né, que é assim que a gente pode definir o tal do Putin lá, um doido, ele coloca à frente pessoas inocentes, cidadãos, que não sabem lutar, não sabem guerrear, por puro poder, por pura ganância, pura maldade, perversidade, que terrível, eu vi esse videozinho feito, ele mostrou porque é muito triste, pensando que são pais de família, são pessoas que estão indo pra morrer, eles estão indo e não sabem se voltam pra casa, estão deixando familiares, filhos, esposa, ai gente, que triste, então a gente olha a situação do mundo, não tem como a gente não lembrar da Bíblia, né, que nos alerta a respeito do fim dos tempos, dos sinais do fim, da volta de Jesus, e quando, geralmente, nós comentamos isso com alguns cristãos negacionistas, eles falam, ah, mas a maldade sempre houve, o mundo sempre esteve dessa forma, ok, mas é a Bíblia se cumprindo desde lá de trás até aqui, nós não sabemos o dia que Jesus voltará, não sabemos a hora, mas a gente tem que estar atento, não pode estar distraído não, então se você assiste, o mundo piorando, o caos sendo instalado, né, e toda essa manipulação em cima do povo, e pra mim falta pouco, gente, sério mesmo, eu acredito que falta pouco pro homem da iniquidade aparecer, pro anticristo aparecer, e isso me deixa feliz, me deixa feliz porque nós estamos mais perto do céu, quanto mais o mundo piora, é sinal de que Jesus está às portas mesmo, por isso que eu falo tanto sobre arrependimento, tanto sobre pecado, tem gente que se incomoda, ai, quase que eu caio aqui, meu Deus, tem gente que se incomoda, e eu não tenho preocupação de ser pregadora de uma mensagem só, talvez, pra alguns, né, mas daí só fala de arrependimento, não tem outra coisa pra falar, não tem a palavra de vitória, falar de bênção, de conquistas, que eu vou vencer, não que o Jesus não nos, o Evangelho não nos apresente isso, mas esse não é o foco, Jesus não morreu na cruz pra você ter um carro novo, uma casa nova, pra você ser rico, se Deus tiver que te dar essas coisas, Ele pode te dar, mas Ele não é obrigado a nos dar nada, Ele não nos deve nada, então quando eu penso na urgência do Evangelho, eu penso sobre o pecado, o pecado matou o meu Senhor, levou o meu Senhor pra cruz, então como não falar disso, sendo que pessoas estão morrendo todos os dias, no pecado, e hoje a mensagem é outra, a importância que se dá é pras coisas dessa terra, então quando eu olho, no problema, quando eu olho, eu vejo a necessidade de realmente falar sobre a volta do Senhor, sobre tudo que vem acontecendo no nosso mundo. Parei aqui numa lojinha, gente, já é Natal, meu Deus, nossa, olha a vilha, que legal, olha aqui, olha, que bonitinho, como é que pode? Natal já, a gente entrou em janeiro faz pouco tempo, aqui, olha, olha a Megan, que legal, você gostou, filha? Nossa, como é que pode? Os tempos estão sendo abreviados mesmo, só pode, parece que foi ontem que foi janeiro e agora já tá chegando dezembro, é isso que eu tô falando, existe algo acontecendo e a gente não pode estar distraído, não pode mesmo, não é coincidência, é jesuicidência, é a Bíblia se cumprindo, né, e aqui nessa lojinha, ao mesmo tempo que tem as coisinhas de Natal, tem aqui o bendito Halloween, pra não dizer outra coisa, né, bendito, e bendito não tem nada, bicho feio, credo, e aqui pra eles é tão normal comemorar o Halloween, ó, coisa horrorosa, eles dão mais importância pro Halloween do que pro Natal, as crianças, o que foi, filha, vai se olhar? Oh, meu Deus, acabou a musiquinha, não faz bico, e esse bico, mamãe? Oh, não, a mamãe aperta de novo pra você? Pronto? Ela tava achando ruim que a musiquinha tinha acabado. Então, como eu tava falando, né, embora nada disso represente aquilo que a gente acredita a respeito do que é o Natal, de fato, né, sendo que também é uma data simbólica, o pessoal fala que Jesus dá seu dia 25 de dezembro, enfim, a gente sabe que não, né, mas eu acho tudo muito fofo, vocês não acham? Eu acho tudo muito bonitinho, tem gente que vai falar, ai, o simbolismo, o simbolismo, gente, isso aqui não representa nada pra mim, não representa nada, é, ah, é tudo pagão, mas tanta coisa que a gente usa vem do paganismo, então vamos ter que sair da terra, né? Isso aí é assunto pra outro vídeo, pra gente discutir. Acabou, filha, acabou. Oh, você faz o olhadinho, ó, não faz esse pico que mamãe só olha com você. Olha isso, gente, olha isso, vê se aguento essa manha. Eu vou devolver lá, você vai chorar? Será que ela vai chorar? Vamos ver, eu vou devolver lá na prateleira. Você dá pra mamãe? Posso pegar? Vou pegar, tá bom? Mamãe vai por aqui. Não, meu Deus. E agora? O que eu faço aqui? Mega, não dá pra levar esse aqui. Não dá, filha, você tem muito brinquedo. Ó, tem esse outro bonito. Olha esse outro, que também não vamos levar. Esse é bem maiorzão. Eu acho tão fofinho essas coisas de Natal. Quando não tem Papai Noel. Ah, tem Papai Noel ali dentro. Ah, ninguém merece. A mamãe vai apertar pra você, pronto. Olha que legal! Filha, tá todo mundo vendo você chorar. Ah, ela queria o outro. Ah, ela queria o outro. E agora? O que que eu faço? Você queria o outro? Ai, meu Deus. Ela tem que aprender que nem tudo que ela vê, dá pra levar. Não vou levar. Esse negócio de trambolhão vai ficar lá em casa. Eu achei fofinho, mas não vou levar. Ela tem muito brinquedo aqui. As coisas são muito acessíveis. Mas, justamente por a gente estar num país que é mais fácil comprar. Calma, Megan. Calma, ela vai se extrair. Ela vai parar. Porque é mais fácil comprar as coisas. O poder de compra é bem maior. Então, tem que tomar cuidado pra virar consumista. Então, a gente tem conversado sobre isso, inclusive, eu e o Felipe. Que a gente vai ensiná-la da melhor forma. E tem que aprender a ouvir, não. Desde cedo, né? Não precisa. Ela não precisa ser brinquedo. Ela tem muito brinquedo. Parou de chorar já. Extraiu. Ai, ai, criança, né? Assim a gente faz com Deus, muitas vezes. A gente não precisa de algo. Insiste, insiste até quebrar a cara. E Deus falar, tá bom, você quer? Toma. Às vezes ele dá, outras vezes não dá. Mas tem coisas que Deus dá que é juízo dele pra nós, né? A gente insiste tanto. Quer tanto. Pede tanto. E vai ser ruim pra nós. E a gente insiste, faz birra. Ixi, voltou a chorar. Não, filha. Não, filha, não. Birra, não. Aqui, não. Agora tá mais calma. Ah lá, o quê? O quê? O pato? Ah, é o pato que você tá vendo. Ela ama vir nesse parque aqui. Vamos orar? Vamos? Cadê a mãozinha? Vamos orar? Ixi, não quer orar. Ela não quer orar agora. Isso, a mãozinha. Ela fecha as duas mãozinhas, só não fecha o olho ainda. A gente tá ensinando. Né, meu amor? Vamos andar. Vamos lá andar. Agora tá mais calma, né, Megan? Olha, gente, que bonito que tá aqui. Nossa, eu amo essa época do ano. Quando as folhas caem. Deus é perfeito demais, né? E aqui na Europa é tão fiel. As estações são fiéis. Elas se apresentam mesmo quando chegam. E na hora de ir embora também. Eu amo. Muito legal, né? É a folha, Megan, ó. Folha seca. É a folha. Então, voltando o que eu tava falando sobre o Putin. Imagina o tanto de sangue sobre a cabeça desse homem. O quanto que ele vai dar conta dessas vidas. Gente, essa guerra tá durando há quanto tempo? Tá aí acontecendo. E a Europa também sentiu bastante, Megan. Derrubou o sapatinho aqui. Ela joga fora, gente. Não tá nem aí. E a Cris chegou aqui também, né? Nós vemos muita diferença dos preços. Da qualidade de vida. Oi, amor. Tá me chamando? Vai ficar mamã? Mamã? E a Bíblia fala que nós ouviríamos sobre guerras e rumores de guerras, né? Então, realmente, não dá. Não dá pra olhar pra todo esse cenário. E achar que é só mais uma situação acontecendo no mundo. Não é. Existe um Deus soberano governando todas as coisas. E a gente que é cristão sabe. Não é nada por acaso. E o propósito a gente sabe qual que é. Que é da Bíblia se cumprir. Jesus vir buscar sua noiva. Santa, imaculada, sem manchas. Olha que lindo aqui. Olha, filha. Lá tem mais patinhos lá, Megan. Tem mais patinhos. Cadê o beijo? Manda beijo. Beijo! Tá séria hoje. Ela é toda risonha, toda falante. Isso. Manda beijo, meu amor. Manda beijo assim, ó. Hum. 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 Mamã. 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 Fala, papai. Chama o papai. Papai. Papai tá onde? Tá no trabalho, papai, né? Papai, cadê você, papai? Mamã. Antes ela falava só papai. Aí passou a falar mamãe e não para mais. E eu fico toda cheia, né? Fico toda orgulhosa. Vamos ver lá o pato, Megan. Olha lá o pato. Olha o patinho, filha. Que bonitinho. Será que ele vai vir aqui? Porque esses patos daqui estão acostumados a... O povo jogar comida e eles vêm correndo. Só que dá uma dó, né? E o povo dá pão pra eles. 20 patos. Não é pra comer pão, pelo amor de Deus. Pão de forma ainda. Olha lá, filha, o pato. Olha lá o pato. É o pato, Megan. É o pato, Megan. É o pato, Megan. Não, não, está bem. Muito obrigada. Obrigada, não tem problema. Ah, eles estão educados aqui pra... Quando a gente está tirando foto ou fazendo algum vídeo, eles se oferecem pra tirar. O que que você está olhando pra mim? O que que você está olhando? É, fala. Fala a sua língua, seu dialeto. Ahn. Fala. É o pato aqui, ó. Lá. Está bem perto, Megan. Ele veio comer. Não tem comida pra você, patinho. Eu acho uma dó. Você tem que comer comida natural aí da sua água aí, do... do seu habitat. Delícia. Ai, tem teia de aranha, filha. Filha, filha do céu. Tem teia de aranha. Teia. Eu nem vi. Olha lá o sapato. Olha lá. Vai cair lá na água o sapato. Eita, meu Deus. Gente, aqui tem aranha pra tudo quanto é lado. Eu não gosto do suporte aranha. Ó, vocês dá pra ver aqui? Aqui? Cadê? Não dá pra ver não, né? Credo, Megan. Tem teia de aranha aqui, filha. Ó. Que nojo. Não gosto. Olha lá. O pato veio comer. Querido, eu não tenho comida pra você. Você tem que comer sua comida, tá bom? Seu alimento não é pão de forma. Só pra te avisar, ó. Você e o outro também. Olha lá. Todo mundo chegando. Gente, eu não tenho... Eu tenho um tênis aqui, ó. Da minha filha. Você quer o tênis? Ai, teia de aranha. Quer? Não tem comida pra você. Vocês têm que se alimentar de comida de verdade. Parar de ficar comendo essas porcaria, tá bom? Ficar aqui, ó. Na beira do lago aqui do rio, esperando comida. Pão de forma. Vê se pode. Pro meio é o povo que dá, né? Não era pra dar. Tchau. Vamos com Deus. Isso aí. Tanta coisa boa que Deus deixou na terra aí pra vocês. Vocês estão esperando comida industrializada. Vê se pode. Vocês vão passar mal desse jeito. A gente queria uma doença. Arrependei-vos. Até os patos. Eu pego arrependei-vos até pros patos, gente. Não tô nem aí. Cuidado com os falsos profetas. Ô, tá ali, ó. Cuidado com os falsos profetas. No meio desse bando aí, ó. Sempre tem um traidor. Ai, já tô viajando na maionese. O que foi, filha? Vamos embora pra casa? Vamos? Vamos simbora? Quando eu penso na urgência do evangelho, eu penso Arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. É isso que eu penso. Por isso que eu continuo falando. Falo de falsos profetas. Falo do contexto que eu vim, né? Que é do gospel. Não tem como anular tudo isso da minha vida. Eu vim desse meio. Então, vocês vão sempre me ouvir falar disso. Fez parte da minha vida. Eu tenho experiências com isso. E eu me sinto na necessidade de poder passar pras pessoas e alertar. Que é o que eu faço aqui. E é por isso que a gente tem que se preparar. Todos os dias. Porque Jesus pode não voltar agora. Mas pode voltar através da morte. Pra mim, pra você. Por isso que é necessário falar sobre pecados. E quem não estiver gostando, que vai procurar uma mensagem de autoajuda. Vai pro canal do David Leonardo. Vai pro canal do Thiago Brunet. Vai assistir os pregadores aí que vocês estão acostumados. Gente, eu aqui falando, falando. E novamente, dona Megan, o que ela fez? Jogou o sapato no meio da rua. E a gente vai ter que procurar toda vez. É a mesma coisa, gente. Ai, meu Deus. Só vai eu voltar tudo isso. Filho, você não tem vergonha? Você não tem vergonha de jogar seu sapatinho fora? Nossa! Ai, Megan, onde você jogou, Megan? Vou ter que voltar tudo isso agora, Megan. Cadê o sapato? Cadê o tênis? Esses dias eu tava mostrando lá no meu Insta. No meu Instagram. Ela fez isso. Toda vez ela faz isso. Eu tô desistindo, gente. Vou deixar ela sem sapato. Ela vai virar agora índia. Não vai usar sapato, não. Não tem como. Ela vai colar no pé dela. Se eu passar... Super bonde. Dona moça. Vamos lá procurar o sapato, filha. De novo. Quem me assistiu lá no Instagram deve ter visto já. Eu na saga procurando sapato. Meia da Megan. Não foi a meia. Os dias passados foi a meia. Ai, agora eu tô tentando colocar sapato nela. que ela não aceita muito. Megan, cadê seu sapato, filha? Ah, acho que tá em cima do banco. Se for... Tô vendo daqui. Alguém achou e colocou em cima do banco. Aqui. É, Megan. Ah, filha. O que é isso aqui? Hã? O que é isso aqui? Ali. O que é isso aqui? Ali. É o seu sapato? É? Seu tênis aqui? Abandonado? Hã? Você jogou fora? Você jogou no chão e alguém colocou aqui? Sem vergonha. Fica jogando tênis no chão. Dá aqui que tá sujo. Eca. Fala, eca. 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 Vamos embora pra casa. Vamos? Chega. Chega de rua, minha filha. Eca. 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 Eca, 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 que meleca. Eca, 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 eca. 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 Ah lá. Ah lá o pato. Eca. Eu vou pegar. Eu vou mandar. Manda um beijinho. Deliciosa. Eca. 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 Ai, que felicidade. Vedeu. Como que tu querá? Eca. 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 Vamos dar tchau? Tchau, gente. Dá tchauzinho, filha. Ela sabe dar tchau. Olha lá. Dá tchau. Tchau. Dá tchau, Megan. Tchau. Cadê a mãozinha? Uhul. Ah. Tchau, gente. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.